Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joio e nós estamos fazendo 30 dias de vídeos sobre NoFap respondendo as perguntas de vocês. Então, eita, quase não sai. Caso você queira saber aí, né, fazer alguma pergunta, tirar uma dúvida sobre NoFap, deixa aqui embaixo nos comentários, tá certo? Eu vou fazer videozinhos mais curtos pra tentar responder a todos vocês. Ok, gente? Hoje a pergunta é, homens e mulheres recaem pelos mesmos motivos do NoFap? É, gente, eu já falei isso pra vocês em outros vídeos, mas eu vou repetir novamente. O que são motivos, né? A gente não pode simplesmente separar homens de um lado e mulheres do outro como se os homens fossem todos iguais e as mulheres fossem todas iguais, né? Não dá pra gente separar, os homens vão cair por esse, esse e esse motivo e as mulheres só vão cair por esse, esse e esse motivo. Não. O que que acontece é que 80% das vezes em que nós, seres humanos, recorremos ao vício, né, a masturbação e ao consumo da pornografia é pra fugir de algum sentimento, pensamento ou emoção. Então, seres humanos, no geral, caem em vícios, tá? Recaem nos vícios pra fugir de um sentimento, pensamento ou emoção. E isso tanto faz ser no vício da pornografia e masturbação, como no vício das drogas, como na compulsão alimentar. Quando a gente tem um vício, normalmente 80% das vezes que a gente recai naquele vício não é buscando prazer e sim pra fugir de algum sentimento, pensamento e emoção. Então, dentro desse sentimento, pensamento e emoção tem várias infinitas possibilidades, né? Que não vai fazer exatamente uma diferença, como eu disse no início, entre homens e mulheres. Não tem como a gente separar em um grupo e dizer, ah, os homens têm tais sentimentos, pensamentos e emoções e as mulheres têm tais sentimentos, pensamentos e emoções. Não dá pra separar isso. O que dá pra gente tentar entender como um indivíduo é que tipo de pensamento, sentimento ou emoção eu estou tendo que está me empurrando pra essa recaída, né? O que é que eu não estou querendo olhar em mim que está me fazendo recair o tempo todo. E aí, quando a gente consegue observar esse pensamento, sentimento ou emoção com carinho, sem julgamento, a gente consegue resolver isso antes de recair no vício, né? Na compulsão novamente. Então, basicamente, esse é o vídeo de hoje, né? Não tem uma resposta exata, porque homens e mulheres não podem ser colocados em dois lugares distintos, né? A gente tem uma mente muito plural, a gente tem muitas singularidades. Eu sempre digo que não tem uma fórmula pronta que sirva pra todo mundo, mas basicamente é isso. 80% das vezes que a gente recai numa compulsão que a gente busca um vício é pra fugir de um pensamento, sentimento, emoção. E isso vale para homens e mulheres. A pergunta é qual sentimento, pensamento e emoção está me fazendo ir para a compulsão, ir para o vício? Observar isso antes que o gatilho seja dado e que eu caia novamente. Então, espero ter respondido a pergunta. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você tem outra questão, comenta também. E se você tiver um testemunho, tá? Uma história sobre como o NoFap mudou a sua vida, como a pornografia e a masturbação também modificou a sua vida, manda pra mim um e-mail, no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, tá? nofapnapratica.com que esses relatos também vão virar uma série aqui para o canal. Então, meus amores, hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã no próximo vídeo.